Fala Félix, Let's Together? Então tá bom, saudades das diquinhas né? Eu sei, eu sei. Obrigado a todos aí que torceram por mim na corrida, pelos comentários lá, pelos elogios. Tamo junto, eu não acelero sozinho, vocês me deixam mais fortes e é isso aí. Beleza? A sirene já foi embora, a gente pode começar então. Aí voltou, é que tá uma barulheira lá embaixo. Agora ficou bom. A gente vai falar sobre visão periférica. Muito importante na pilotagem, acho que poucos sabem ou se esquecem de fazer esse uso. O que é visão periférica? É você ver tudo aquilo que não tá no foco principal. Por exemplo, então assim, eu tô olhando aqui a zebra, certo? Eu vou sair em direção a outra zebra, mas ao mesmo tempo, eu tô enxergando esse prédio aqui, tô enxergando essas árvores, tô enxergando aquele amarelo ali, tô enxergando esse guarda-in-reio aqui, né? Então você consegue enxergar outras coisas, além do que a sua mira, o seu foco principal, assim, né? Então o meu foco principal é o quê? Eu faço essa zebra aqui e já mira essa casinha aqui, tá? Tem essa casinha aqui, que é onde fica o bandeira, que eu já sei que eu indo em direção a essa casinha, ela espalha e eu saio na outra zebra. Então, no caso aqui, a gente tá usando o exemplo Interlagos, tem muito ponto interessante, mas depois da reforma, muita gente se perdeu, porque na reta oposta, tinha uma linha branca, né? Então essa linha branca era referência nervosa pra todo mundo que vinha, via linha branca, a hora que passava por cima, tirava a mão e freava. Não tem mais. Só que as casas, os postos do... Esses postos aqui onde ficam as bandeirinhas, continuam no mesmo lugar. Então assim, sai uma referência, mas você tem que buscar outra. Então, por isso, a visão periférica. E isso você pode usar não só na pista, como na rua, na vida, na estrada e tal. Então eu sei que você tem a mira, mas você tem que olhar as coisas ao seu redor. Por que que eu quero trazer isso à tona? Porque nesse dia, estourou o motor de uma moto, na reta oposta. E aí eles colocaram os cones. E eu vi que a galera, com a pista aberta aí de uma forma, e quando colocou os cones, simplesmente se perdeu. Só que assim, duas coisas. Primeiro, os cones foram colocados na metade da pista. Então existe uma outra metade aqui. As referências continuam lá. A casa, o posto dos bandeirinhas, não foi mudado de lugar. Uma trinca aqui não mudou. O outro posto de bandeira não mudou. A zebra não mudou. Um monte de coisa não mudou. Mas acrescentaram cones. E aí eu vi que a galera já tirava a mão muito antes dos cones chegarem. O que não era, né? Claro, ninguém estava virando o tempo. Ninguém estava, né? Era um track day, era uma coisa assim. Tranquilo, onde você vai precisar divertir. Mas ele não se divertir, você pode usar isso como assim, é um imprevisto que aconteceu, mas não pode fazer com que você mude o foco ou o jeito de você pilotar, porque teve um imprevisto ali. Não sei se ficou claro, mas é que assim, quem colocou os cones lá, não sei se fez de propósito ou não, eles marcaram um cone laranja, acho que tinha lá uns 9, 10 amarelos, eu não contei. Aí tinha mais um laranja e tal. E se você perceber, o começo do cone laranja era exatamente o começo de onde você tira a mão, porque sem a linha paralela, porque tiraram a linha, depois eu vou dar um pendurinho, você vai entender o que eu estou falando. Então sai na zebra aqui, beleza? Eu sei que o meu anjo está aqui e tal, mas eu preciso ter esse adesivo aqui, então eu não sei se eu vou fazer um menor, se a federação não encher o saco e fique menor, que eu sei que atrapalha e tal, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Bom, então aqui beleza. Minha primeira linha, certo? Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, tinha uma segunda linha, que era uns 100 metros antes da bandeira, do poço onde fica o bandeirinha. A galera vinha ali, então soltava a mão, vinha a casa, freava, chutava as marchas e entrava. O que aconteceu? Sem a linha, você mais ou menos tem uma base, do que é os 100 metros e tal, só que tem um cone, tem o primeiro cone laranja e o segundo cone laranja. Deixa eu voltar aqui, porque aí fudeu tudo aqui agora. Beleza, começou os cones, beleza? Tá bom, tá. O primeiro cone laranja, que eu acho que ninguém viu isso, tem um cone laranja aqui. Esse cone laranja, não sei se foi feito de propósito esse cone laranja, eu acho que sim, não sei, é justamente o ponto onde você tira a mão, que tá chegando na casinha do bandeira que tá aqui. E lá na frente tem um segundo ponto de cone laranja, que é onde você freia. Então dá uma olhada, ó. E aqui, ó, é o segundo que tá mais ou menos próximo. Então, por exemplo, quando tá aberto, você tira a mão, leva ela um pouco, começa a frenar aqui na casinha, chuta e entra, né? Aqui no caso, ó, como a gente tem uma pista menor, então o cone laranja, ele tá antes da casa dos bandeirinhas. Então, tem aqui uns 50 metros antes, vai 10, 30 metros. Eu já vim com menor velocidade, uma vez que eu sei que a pista tá com metade obstruída, certo? Beleza. Eu venho até o segundo cone, que começa a frear e chuta a marcha, ó. Muito antes do que eu farei normalmente. Como ela tá mais estreita, a pista, né, agora temos uma obstrução aqui, fatalmente eu vou vir um pouco mais lento do que eu tava vindo, Certo. Beleza. Mas, se eu antes fazer a curva aqui pra entrar e fechar e abrir, se eu faço a curva mais fechada, com menos velocidade, eu vou abrir da mesma forma, porque, por exemplo, se eu vim da mesma velocidade que eu venho aqui e fez ela fechada, eu não vou conseguir fechá-la mais e vou sair fora da pista. Se eu faço ela um pouco menos velocidade, 10 km, 15 km a menos, eu consigo fazer o mesmo tipo de tangência, como se a pista fosse mais fina, e saio no mesmo ponto que eu precisava sair. Então, é isso que é interessante, ó. Então, aqui eu venho, faço a curva com menos velocidade, ó, e saio no mesmo ponto que eu precisava sair, tá vendo? um pouquinho mais pra cima do que eu sairia normalmente. Então, o que é o interessante? Quando você tá na pista, você tem que perceber tudo que está ao seu redor, independente do seu foco, você tem que enxergar isso aqui, você tem que enxergar isso aqui, você tem que enxergar a passada, você tem que enxergar isso aqui, porque um dia depois a pata dos 100 metros não tá lá, a pata dos 150 metros não tá lá, o que você vai fazer? Você fica sem base. Dá um exemplo. Se um dia acontecer, isso não vai acontecer porque não tem por que acontecer, tá? Mas vamos supor que eu não tô no que tem prova, então, não sei o que, essa treliça sai daqui. Aí, o que você faz? Você não sabe mais onde ela seria? A treliça, que isso aqui é um ponto pra quem tá de mil, e tem a praqueta de 150 metros. Então, você sabe que quando acaba a arquibancada, a primeira arquibancada, é onde tá a treliça. Então, você se baseia o quê? Na arquibancada. Então, você tem que se lembrar que onde acaba a... Você entendeu que eu tô falando da visão periférica? Por exemplo, a gente entra nos lugares, a gente só se importa com o que tá acontecendo aqui. Mas a gente tem que olhar tudo, porque se um dia isso aqui não tiver aqui, você vai se perder. Então, por exemplo, é interessante você saber que o fim da primeira arquibancada é onde fica a treliça. Aí, beleza. Tá? Muito bem. O final da segunda arquibancada é onde está os 150 metros, que é onde é o ponto que a gente tira a mão nas 600. Dá pra tirar mais dentro, mas numa margem segura, tira a mão nos 150 metros. Você já sabe que o final da segunda arquibancada é o ponto dos 150 metros. Então, você não vem olhando pra arquibancada, né? Você não vem assim. Mas você vem assim, você enxerga a arquibancada fazendo isso aqui, ó. A hora que ela passa, que ela sai do seu campo de visão, você sabe que você freia, alicate e começa a reduzir ou tal, né? No caso, aqui na reta você vai reduzir mais pra entrar pro resto e tal. Mas é isso que eu quero que vocês façam. Vocês estão com a mira aqui, ó. Eu tô olhando pra você. Mas ao meu redor tá acontecendo coisas. Então, a partir do momento que passa a arquibancada, eu já sei que é o ponto onde eu tenho final. Passou o cone aqui, eu já sei que é o ponto. Entendeu? Então, a visão periférica. Vocês têm que usar a visão periférica. Como é que vocês fazem pra usar a visão periférica? Você tem que dar uma volta na pista, logo, quando você chega. Reparem tudo que tá acontecendo. Você reparem tudo que tá acontecendo na pista. Uma rachadura ali, tal, não sei o que lá. Porque depois quando você estiver rápido, se você passa lento pra ver, quando você estiver rápido, você também vai ver. Agora, se você entra sempre rápido, você não vê aquilo que você poderia ver quando você tá lento. Então, você viu algum negócio, você pode estar, a velocidade que for, você sempre vai enxergar aquilo. Uma vez que já ficou gravado na sua mente. Então, trabalha isso. Porque daí você tem pontos que não precisa ser o pra caramba de 150 metros, a linha branca no chão, etc. Você quer pontos. é um montinho de gramaria maior, é um pintado vermelho no muro, alguma coisa assim. Então, usa a visão periférica. Isso não só na pista, como na rotina do dia a dia. Você olha todos os trajetos que você faz, se você faz trajetos repetitivamente, você faz os mesmos trajetos, você consegue gravar algumas situações. Ah, eu sei que naquele farol, depois daquele farol, tem duas curvas assim que é pra cá, e a curva dá uma espalhadinha ali. Ah, eu sei que tem um ponto ali e tal. Ah, na estrada eu vou pela raposa, eu sei que tem um desnível aqui, tem um radar no quilômetro 70, que o radar tá bem um pouco antes da mancha de óleo, tal. Ah, eu pego a Fernão Dias, eu sei que ali tem um bumping na curva, depois de três curvas pra direita na esquerda, tem mais um bumping um pouco antes da placa de quilômetro 75. Você tá entendendo? eu falo, então, tipo assim, porque amanhã a placa você sabe que tem um bumping que era perto da casa do milho. Então, isso é importante, porque um dia quando acontecer alguma coisa, que no caso aconteceu de explodir um motor aqui da reta oposta, e você já não tem a base da linha, você não se perde. Então, você vai dizer, você não tem aquela base. Agora, o mundicone, isso aqui, você se atrapalha mesmo. Então, é importante você gravar as coisas. um pouco antes da casinha, você tira a mão, né? No caso aqui, ó, eu miro o barulho aqui, saio aqui já, já tô olhando aqui, ó. Olhando tudo aqui, ó. E aí, vem o primeiro cone, ó. Primeiro cone laranja, ó. É onde eu vou soltar a mão. No segundo cone laranja, eu tô resolvendo as marchas. Entendeu por quê? Porque eu sei que aqui, ó, é a casinha. Então, por exemplo, o que eu faço quando eu não tô lá? Tem um desdive aqui na cerca, ó. Então, quando eu passo esse desnível, eu já sei que é mais ou menos a mão e eu tenho que tirar quando eu não tenho os cones. Então, essa cerca, ela dá uma diminuída. Eu já sei que é mais ou menos ali. Então, você começa a ver tudo. E é isso que eu quero que vocês trabalhem, esse tipo de visão. Começa a ver tudo ao seu redor, independente do foco. Você tem a mira, mas você precisa ver. Por quê? Porque se desnível tá acontecendo um pedestre de atravessar assim, ó, você já enxergou um movimento ali, você vê que ele tá vindo, ó. E às vezes ele some nesse carro aqui. Mas você já sabe que ele tá ali a vindo. Então, você dá uma diminuída porque você sabe que ele vai aparecer aqui. E ele não te viu. Entendeu? Aí você vai falar assim, porra, mas ele tinha que atravessar na faixa. Tinha que atravessar na faixa. Ele tinha que esperar. Tinha, mas eles não esperam. Eles não respeitam fazer porra nenhuma. Assim como todo mundo não respeita nada aqui. Então, você tem que dirigir por você e por todos. Usa a visão periférica pra isso. Aconteceu uma coisinha ali, você já sabe o que tá acontecendo. Pô, um cachorro vem correndo. Entendeu? Faz isso. É difícil, mas se você treinar isso, você fica muito mais rápido e sua resposta pras situações Beleza, senhores? Eu acho que é isso. Dá uma olhada aí. Chegou o primeiro cone. Segundo, eu tirei a mão. Pum, pum, pum. Entra. Entra mais fechada. Eu parei aqui. Como eu entro mais fechada, eu entro na menor velocidade. Ó. E saio no mais ou menos meio ponto do que li e volto pra cá. E meu sangue um pouco mais pra baixo. E a diferença aqui foi... Não foi nem 10 km. Foi 8 km. Alguma coisa assim do que faria na cor normalmente. 10 km, né? Só que eu já vi um pouco mais dentro lá. Porque eu sei que a pista é estreita. Então, é óbvio que não dá pra vir na maior velocidade que você vê porque a pista tá menor. Mas você também não precisa tirar a mão total porque aconteceu aquilo. Certo? Então, é isso aí, senhores. Espero que tenha ajudado. Let's thugs. Don't follow me because it's very dangerous. E Chico, you need to trust.